Um outro jovem também ficou ferido no acidente. Tiago Gouveia da Silva foi levado em estado grave ao Hospital Santa Casa de Maringá. O jovem, segundo o Corpo de Bombeiros, corria risco de morte. A princípio sim, até que seja encaminhado para o hospital e faça os exames necessários, mas é uma vítima grave. O condutor do veículo era André Luiz de Braga Pereira, 26 anos. André não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O Meriva, com placas de Maringá, havia sido roubado no centro da cidade, por volta das 9h30 da noite, no cruzamento da avenida Parigô de Souza com a Brasil. Um indivíduo, segundo a vítima, vestindo uma camiseta do Brasil, seria o autor do crime. Exatamente, por volta de 9h da noite, esse veículo foi tomado de assalto, mão armada, na área central de Maringá. E depois de um tempo aí, chegou informações que ele estaria fazendo algumas manovras perigosas na área da Vila Santa Felicidade. As viaturas vieram para o local e, tendo avistado esse veículo aí, ele entrou em fuga, prendeu fuga e foi iniciado acompanhamento tático. Durante o acompanhamento tático, o veículo empreendeu uma velocidade muito alta e acabou perdendo o controle e acabou dando encontro a um poste. A perseguição começou depois que a polícia recebeu denúncias de que o veículo roubado estaria em direção perigosa no Jardim Santa Felicidade. Na avenida Serro Azul, com anil do Ribeiro da Rocha, o Merirva foi localizado. O acompanhamento tático prosseguiu até o cruzamento das ruas Eloy Trozan com a Gerson Soares Costa Curiango, no Jardim Ipanema, atrás do Hospital Municipal. Local onde, descontrolado, o veículo atingiu em cheio o poste de sustentação da rede elétrica. Sim, por isso que foi isolada a área para evitar o risco, pode desabar esse poste a qualquer momento. São duas pessoas que estavam no veículo, quais seriam a situação delas? Sim, uma vítima foi encontrada em óbito, né? E a outra estava consciente, mas pelo mecanismo, uma vítima grave. Durante os levantamentos, a polícia descobriu que André seria um dos 26 detentos que havia fugido da cadeia pública de Maringá no início do mês. Ele estava preso por tráfico de drogas. O corpo dele foi recolhido e encaminhado ao IMR de Maringá. André foi reconhecido pelas vítimas como o autor do roubo. O outro jovem permaneceu internado e, de acordo com o hospital, sofreu uma fratura no braço. Assim que receber a alta, também deve ser preso, pelo menos por co-participação no crime.